Agora, já deu um papar já. Agora chegou a hora de ver o futebol de uma maneira diferente. É na hora do quadro Na Trave com o Felipe Fontoura. Coloca aí. Você deve estar se perguntando por que eu estou começando o Na Trave de hoje. Tão bonito e tão elegante assim, né? É porque essa semana teve Oscar, né bebê? E a gente aqui do Na Trave não poderia deixar de plagiar um evento tão lindo. Só que a nossa produção teve um pouco menos de dinheiro. Então assim, eu não consegui nenhuma camisa social. Isso não importa. O que importa é que está começando o Oscar do Na Trave de 2018. E para começar nós vamos direto para a categoria encenação. Quem é o melhor ator do mundo do futebol? O primeiro indicado é o meio atacante Rivaldo. Que depois de levar uma bolada na canela, se joga no chão com a mão na cara. Para concorrer com o Rivaldo nós temos aqui uma dupla. E uma dupla de jogadores que tiraram onda da cara do juiz. O Morato e o Sobis. Eles estão discutindo. Estão quase saindo na porrada. Quando o juiz chega perto, os dois se abraçam e começam a rir. O terceiro indicado dessa categoria é o jogador Lucas Fonseca do Bahia. Que finge descaradamente ter tomado um soco do guerreiro. Quando a mão do guerreiro não chega nem sequer perto da cara do Lucas. E o vencedor é Lucas Fonseca do Bahia. Excelente Lucas. Você pode vir buscar o seu prêmio aqui na Bandeirantes. Mentira, não vem não porque não tem prêmio nenhum. A segunda categoria é aquela categoria que homenageia os jogadores que são violentos. Vamos descobrir aqui quem é o jogador mais violento do futebol mundial. E o primeiro indicado é Pepe. Um dos jogadores mais violentos da história do futebol. Nesse lance, o Pepe pega o jogador do Getafe que está caído no chão. Chuta o cara, pisa nele, aperta ele. E faz tudo que um jogador maldoso pode fazer. Em segundo lugar, temos ele que também está sempre envolvido em todas as confusões possíveis. Felipe Nelo. Num lance onde ele levanta o pé um pouquinho acima do permitido, né? E por último, mas não menos importante, o volante Jonas do Flamengo. O Jonas está sendo indicado por esse lance. Onde ele dá uma meio que cotovelada e arranca o dente do jogador do River Plate. And the Oscar goes to... Só pra vocês saberem, não tem nada escrito. É puro teatro. Pepe. Não contente em chutar o cara. Ele pisou, ele apertou, ele fez o possível pra ganhar e ganhou. E por último, pra fechar essa premiação maravilhosa no Oscar dos piores momentos do futebol. A gente tem agora aquele cara que não pode errar nenhuma vez no jogo, que é o goleiro, né? E vamos homenagear os goleiros, escolhendo aqui o maior frango de toda a história. Começando com o goleiro Gatito do Botafogo. Nesse momento, o Gatito falhou e falhou feio contra o Atlético Paranaense. Um chute de fora da área, o Gatito pega a bola e bota pra dentro do gol. O segundo indicado é o goleiro Bruno do Palmeiras, que durante uma Libertadores conseguiu tomar um gol do Riascos. Esse é aquele frango clássico. Pra fechar as indicações pra essa categoria, temos um lance muito atual. Um lance que aconteceu nesse fim de semana do goleiro Martim Silva. O goleiro uruguaio de nível de seleção conseguiu tomar um frangaço numa falta lateral. Uma bola muito fácil. E o prêmio de maior frango da história vai para o goleiro... Martim Silva, do Vasco da Gama. Martim, pode vir aqui na Bandeirantes buscar o seu prêmio. Aliás, faz o seguinte. Traz alguém com você pra segurar o prêmio pra você, porque segurar não tá sendo seu forte, né? Então é isso. Estamos ficando por aqui com a nossa cerimônia, com o nosso Oscar dos piores momentos do futebol em 2018. Tá na vande? Tamo junto! O Júlio César, goleiro do Fluminense, o nosso Júlio Chester, até que tá melhorando. Não apareceu nessa daí, né? O Júlio Chester, né? A da hora do frango, né? Mas ele tá preocupado que o dia que o Diamores entrar, ele vai pro banco. O Diamores já se machucou, rapaz. Sentiu lá, tá machucado. Tá melhorando, já saiu... A escolha foi errada, hein? O Júlio não merece... Já saiu dessa linha ali dos frangos, né? Esse nosso Júlio Chester, né? Bom...